Quantas oportunidades são perdidas por falta de conexão? Essa é uma palavra-chave do programa Minha Chance. Conectamos qualificação para o mercado de trabalho e oportunidades de emprego com as pessoas. O programa Minha Chance é uma política pública da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, que dialoga com o setor produtivo do Estado de São Paulo, para oferecer oportunidades de qualificação e de vagas de trabalho aos cidadãos em todo o Estado, em sintonia com as demandas do mercado. Muitas vagas de emprego deixam de ser preenchidas por falta de profissionais qualificados. E é de olho nisso que o Minha Chance decidiu atuar. Verificamos as necessidades de qualificação profissional em todo o Estado de São Paulo e oportunidades de trabalho que não são preenchidas por falta de pessoal qualificado naquela região. Nós nos comprometemos a qualificar os cidadãos de acordo com as demandas de trabalho. E as empresas se comprometem a oferecer um processo seletivo aos cidadãos qualificados nos diversos cursos oferecidos pelo governo estadual. Os cursos são oferecidos por instituições de excelência em ensino profissionalizante, como o Centro Paula Souza, referência em ensino técnico e profissionalizante na América Latina. Há, inclusive, a possibilidade de solicitar a customização de cursos para atender a demandas específicas de contratação das empresas que aderirem ao programa. As próprias empresas podem se cadastrar e indicar suas vagas e demandas de capacitação pelo site. No final, todos saem ganhando. As empresas com funcionários mais bem qualificados. E os cidadãos com qualificação profissional gratuita, certificado e encaminhamento para oportunidades de trabalho. Esse é o Minha Chance. Conectando oportunidades.